Ai, liberou, liberou! Ai, você é muito fofinho! Bom dia, gente! Já estamos aqui na área do café da manhã. É pequenininha, tem uma parte que tá sendo reformada. E aqui também tem um sistema que é o Irish barra English Breakfast. Então a gente vai só colocar no papelzinho o que a gente quer comer. Eles vão preparar e fora isso também tem uma mesinha com algumas coisas. Agora sim! Começando de vez, segundo dia. Já são nove e meia. A gente tá indo até o Palácio de Buckingham. 11 horas vai ter a troca dos guardas, que aqui eles trocam de guarda e é bem bonito. Mas antes disso, a gente vai até Oxford Street, Piccadilly Circo. Somo. Hoje a gente vai tentar, tipo, fazer tudo que puder num dia só. Então tudo que estiver perto a gente vai fazer andando e tentar pegar o menos de metrô possível. Porque tem bastante coisa pra gente ver. A gente tem que ir até a London Bridge. Então acho que a gente vai a pé, porque o dia tá aí muito lindo. Nossa, tá muito lindo! Tá frio, ó! Eu acordei que tava menos um. Não, acho que deu pra ver, ó! Tava menos um, agora tá zero, acho. Mas pelo menos tá um solzinho. Ó, gente! Primeira mini parada, enquanto a gente tá no caminho da Oxford Street. Parece um jardim, uma praça. Sei que tá bem bonito. Tem uma estátua aqui do Mahatma Gandhi. Estamos passando agora pela Euston Church. Aqui, ó. E logo ali na frente... Ai, olha as cabines! Que lindas! Mas logo ali na frente, ó, já começam a ter mais lojas e centrinhos comerciais. Bom, gente, chegamos numa encruzilhada aqui. Na verdade, numa rótula, né? E esta rua aqui é a famosa Oxford Street. Que tem muitas lojas, muitas empresas. Ó, a Microsoft ali. E a gente vai dar uma voltinha. Depois ir pra mais ruas famosas. Como a gente não tem muito tempo pra fazer todas as coisas e parar nas lojas pra ver, agora a gente tá indo pro Sorro, que é um bairro. E depois a gente vai pra Piccadilly Circles. Esse bairro é muito bonitinho. Acho que é tipo o bairro descoladinho daqui, sabe? Tem lugarzinhos veganos, tem lojas bonitinhas, prédios assim fofinhos. Vamos descobrir... Ai, olha! Uma loja vintage! Pássimo! Gente, chegamos na Carnaby Street. Olha esta rua! Olha que lindo! Ai, gente, muito lindo aqui. Ui, que barulheira! Chegamos na Piccadilly. Ó, ali tem um letreiro que é bem famoso aqui. Agora a gente vai ali no meinho pra ver. Olha, gente, daí vem aqui no meio. Olha que lindo que fica aqui. Lindo! Pega telão, pega uma, duas, três, quatro ruas. Bem bonito aqui. Pra saber o horário das trocas de guarda, a gente procurou no Google, Tending the Guard. Parece que maio a julho é a troca todos os dias. Mas nesse período que a gente agora está indo, que é janeiro, troca a cada dois dias. Então, ali no site tem os horários. Então, hoje é às 11 e daqui dois dias tem outro horário. A gente decidiu ir por um caminho diferente, cortando no meio do parque Green Park, pra gente poder ver essa vista aqui e ir pro palácio. A banda já começou, a gente já já atravessa. Meu Deus, vamos, eu quero vir! Carinha disse que o supervisor dele não está deixando atravessar, então vamos tentar ver de longe isso aqui. Ai, liberou, liberou! Quando eu vim há 10, 12 anos atrás, em 2010, a gente pôde entrar aqui. E tinha os guardas vestidos de vermelho, com os cavalos e tudo mais. E eu fui tentar tirar foto com ele, filmar e tal, só que ele estava, tipo, numa posição de frente e eu fui chegando por trás. Mas quando eu cheguei por trás, ele virou, bateu, assim, com o negócio que ele tem e falou, não! Daí eu fiquei super assustada, porque, pô, tinha 15 anos e eu me assustei pra caramba. Mas, nossa, gente, ajuda aqui. Será que eles estão de cinza? Porque é inverno, é o casaco de inverno. Eu tenho essa teoria que eles estão com o casequinho de inverno. Eu não sei se é por isso. Gente, olha a riqueza desse castelo. Muito bonito, né? Daí tem aquela estátua de ouro também. Olha! Que bonita! Gente, uma informação pra vocês. Eu não sei se hoje em dia ainda é, mas antigamente esses chapéus deles eram feitos de pele de urso. Não achei bacana. Tá vendo? Não é apoiado embaixo do queixo. É entre a boca e o queixo pra poder ficar equilibrado. Que bonitinha. Gente, os guardinhas também tem lookinhos. Realmente o cinza é por causa do inverno. Por baixo tá vermelho. A gente mudou de planos. A gente tava indo pra London Bridge, mas decidimos ir pro Big Bang de novo. Porque ontem a gente só viu meio que de noite. Sim. Então a gente quer tentar aproveitar de dia agora. Então é só seguir pra lá. É 15 minutos andando. Então é bem tranquilo. E depois, aí sim, London Bridge. Ai meu Deus, que bebê. Ai meu Deus, ai meu Deus. Você é muito fofinho. Olha, olha. Tá comendo, tá comendo. Vai ver os esquilos. Ó, ó. Ele vê o esquilo ali que aí, tá vendo? Por isso que ela leva no colo, ó. Não. Ó, eu acho que ele tá desenterrando alguma coisa. A gente é em salto atrás. Gente, já tamo aqui. Deu o quê? Cinco minutinhos? Dez minutinhos? Ah, os dez que a gente parou no... É, a gente parou pros esquilos. Mas ó, tá ali. Hora da aula de história. Não, é só pra explicar rapidinho umas coisinhas do Big Bang. Ele antes tinha o nome de The Clock Tower. E aí, quando a rainha Elizabeth fez o jubileu de reinado dela, que foi aniversário de 60 anos como rainha, eles trocaram o nome pra The Elizabeth Tower. E na verdade, Big Bang é o nome do sino que tá lá dentro. Mas como é mais fácil falar Big Bang Tower é Big Bang do que The Elizabeth Tower, ele ficou mundialmente conhecido como Big Bang. Bom, a gente já entrou no metrô. No vídeo de ontem, eu vou deixar aqui em cima, a gente mostrou como que faz pra pagar o metrô. Porque também tem que fazer o TAP com o seu cartão de crédito. Não precisa comprar ticket, é mais barato. E agora a gente tá indo em direção a London... Não, a Tower Bridge. Viemos aqui pra estação Tower Hill, que é bem pertinho da Tower Bridge. Olha, tem umas ruínas pra cá. Tower Entrance e acesso to the Tower Bridge. A gente vai pra este lado aqui. Parece ser bem antigo, porque olha o tamanho das janelas. Aqui tá pra comprar. Vamos ver quanto que é. Eu não sei se compra pra atravessar ela ou pra subir na torre, né? Olha, aqui no castelo tem muita gente visitando, então dá pra visitar também. Muita gente fala que é London Bridge, mas não, gente, é Tower Bridge. É porque tem outra torre que é a London Bridge. Só pra não confundir. Eu até, inclusive, falei no vídeo London Bridge. Mas isso é comum. A gente esquece, mas é Tower Bridge. É, e isso não tem que pagar pra atravessar, é só pra subir na torre mesmo. Ali tá escrito que pode descer. E tem um outro lugar ali que tá escrito pra ver por dentro. Daí tem que pagar. 10,60. Thank you. 10,60. Lindo demais. Ó. Dizem que um dos melhores lugares pra tirar foto da ponte é bem aqui, ó. Onde tem esse prédio pontudo e esse redondo. Nessa ruazinha aqui, ó. Passa aqui por baixo. Gente, aqui na Europa é muito comum, ó, eles botarem sal grosso assim, tá vendo? Pra não congelar. Hoje tá muito, muito frio e como aqui é bem liso, eles tacam sal grosso em toda a rua pra não criar gelo e ninguém cair e se machucar. Hum, muito bonitinha, né? Viemos então no restaurante grego, ele fica pertinho, né amiga, da torre, literalmente grudado. Da ponte. E é o The Real Greek. Olha só. Eu e a Isa, a gente pediu praticamente a mesma coisa. E o Caio e o André pediram pitagiros, uma saladinha grega. E a gente pegou meio que uma promoção, né? Todos foram 8h50. Porque é do lanche, que é o almoço, né, no caso. E é até as 5 da tarde. Então tem tempo ainda. E agora a gente tá indo então pegar o metrô pra Camden. Não deu pra ver a torre aberta, né? Ela abrir pros barcos passarem. Mas mesmo assim valeu muito a pena. A gente viemos pra Notting Hill primeiro. Pra aproveitar enquanto é claro. E aí depois a gente vai pra Camden Town. Lá tem bastante pub, então acho que vai ser de um jeito melhor assim. O que a gente veio fazer em Notting Hill? Aqui é um bairro muito fofinho, um pouquinho mais afastado do centro de Londres. E óbvio, onde foi gravado aquele filme. É um lugar chamado Notting Hill com a Julia Roberts e o Hugh Grant. E é muito legal, é muito bonitinho. E pelo que a Isa viu, toda sexta-feira tem meio que um mercado de pulgas. Uma vintage shop que rola embaixo de uma ponte, de um túnel. A gente vai descobrir. Chegamos na Porto Belo Road. Aqui tem vários lugares que foi gravado o filme que a Ana falou. Ali na frente já dá pra ver umas casinhas coloridas. Que quando a gente coloca Notting Hill no Google, aparecem casinhas coloridas. Então a gente vai ali. E é toda essa rua aqui que a gente vai ver. Aqui em Notting Hill eu vi que tem muito brechó. Vintage que realmente tem garimpo e toda uma seleção. Quanto brechó beneficente. Daí o dinheiro vai como doação pra diferentes instituições. Ó, tem feirinha com comida, tem roupa, tem tudo. Achou a livraria? Ali, Notting Hill. Ah, virou uma loja. É uma loja. Eu achei que era realmente uma bookshop ainda. É, virou uma lojinha de tudo. É um mordador? É. É um mordador. Um orelhão e botaram um caixa eletrônico, já que não usam mais. Bom, agora a gente vai pegar o metrô de novo. Mesmo metrô que a gente saltou pra ir pra Camden Town. Chegamos aqui em Camden Town. Agora a gente vai dar uma andadinha pra conhecer. Já tá escuro, mas ainda dá pra ver as coisas. Uma coisa que vocês vão ver muito por aqui é gente diferente. Com roupas diferentes, maquiagem assim, se... Pro que você tá pensando deles. Vão se vestir como eles querem, cabelo colorido. Porque aqui esse bairro é o berço do punk. Agora a gente vai tentar achar a estátua da Amy Winehouse. Este Camden Market é tudo que você pode comer por R$8,80. É um buffet livre chinês. Eu vou desistir. Eu vou também pensar. Eu acho que é um louco, mas é uma... Olha que louco, né? Sim, mas é o que? Cara, é tarde. Nossa, achamos uma loja muito doida ali, com umas coisas neon. E aí a gente descobriu que tem uma loja muito maior, meio que nesse estilo. É Cyber Dog. Cyber Dog. E é cheio de punk, né? É. Ah, eu quero ver. Tem várias pessoas diferentes lá. E roupa diferente. Tem tudo. Uma coisa que eu percebi também é... Venham de noite aqui. Aqui é um bairro noturno. Eu acho que vale mais a pena do que vir de dia. Acho que a gente fez a coisa certa. Trocar Notting Hill e Camden Tower a ordem pra visitar. Nossa, olha só, gente. Tem gente que tá nessa coisa de morar em motorhome. Dá pra morar no barquinho também. Mas, nossa, deve ser frio. Tem vários restaurantes bubble. Ali é bonito também. Ó, cheiro bom. Que cheiro bom. Nossa, que sacanagem mostrar isso. Ó, gente, aqui nesse Camden Market, você pega nas diferentes lojinhas. Daí pode entrar aqui nas bolinhas pra comer. E às vezes fugir do frio ou do vento. E é aqui dentro que tem a estátua da Amy. Achamos, ó. Veio o cavalo colorido. A Amy tá aqui. Ó, achou. Aqui eles fizeram uma estátua em homenagem a ela, gente. Porque ela frequentava e gostava muito aqui, realmente, desse bairro. Só vim. Gosto. É, porque é um brechazão. É. Ai, que lindas os corta-ventos. Gente, a gente achou a Cyber Dog, que é aquela loja que eu falei pra vocês, de neon, loja diferente. Eu pensei que era fora daqui do Camden Market, mas é dentro. É. Então, tem tudo aqui. É, porque é mistura. Só uma coisa. Tem que ir nessa loja, né? Tem que ir. Não, não comprou nada. É muito massa. Gente, diferente de qualquer coisa que a gente já viu. 6 e 16. A gente veio agora aqui naquele buffet que eu mostrei antes, que era o Tudo Que Você Pode Comer. E aqui só aceita dinheiro. E a gente só veio com cartão. Ou euro. Então, tem um ATM aqui dentro do restaurante. É um buffet enorme. Você paga primeiro. Se quiser, você paga uma bebida e aí vai servindo tudo que você quiser. Olha, que lindinha. Que bonitinho. Nossa, são notas novinhas. É transparente, né? É, olha que linda. Tipo a nota de 10. Que linda. Ó, de 10 e 20. Esse foi pra trás. Ó, tem sobremesinhas. Diferentes tipos de comida. Peguei minha sopinha. Isa pegou yakisoba. Yakisoba, salada, onion rings. Acabamos de sair ali do restaurante. Foi muito bom, né? Nossa, comemos muito. E é por isso que a gente tá recomendando. Porque é gostoso. É barato. É barato. E é sustância. Sim. Você come livre e tem sobremesa, né? Tem sobremesa. Tinha... Não. Banana. Frita. Chocolate. Tinha bastante coisa. Deu pra encher bastante. E foi bem barato. É, vale a pena. Mas lembra, assim, só aceita dinheiro. Mas ali dentro tem o caixa eletrônico. É, a gente aproveita. A gente já conhece bastante aqui do bairro e dos outros em volta. Vai ser o quê? Uns 30 minutos? 30 minutos. Chega no hotel, toma banho, descansa. Porque amanhã vamos para... Edimburgo. Hum, Escócia. Bem cedinho. E a gente tem só um dia lá. Então a gente vai ter que fazer esse dia valer a pena render. A gente vai ter que se planejar bem também pros lugares que a gente quer visitar. Mas a gente já sabe, né? Aham. E é isso. Então vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima que é, vai ser em Edgurgo. Tchau. 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 Tchau.